Entre os lotes que serão leiloados estão 24 veículos, dezenas de celulares, vinhos importados, relógios inteligentes, peças automotivas, centenas de capinhas de celular e até antena para internet. Tudo foi apreendido pelas forças de segurança em operações para coibir os crimes de contrabando e descaminho em Goiás. Qualquer pessoa pode participar do leilão da Receita Federal que acontece na próxima terça-feira. São mercadorias que não tem comprovação de origem ou estão de forma legal, que entraram no estado de forma legal. Aqui temos um parapente, lote 322, ali temos um copete de carro, uma miniatura. São lotes exóticos, são coisas que até então eu não tinha mais visto. Esse primeiro leilão do ano da Receita Federal promete ser bastante atrativo, isso devido ao lance mínimo dos lotes que serão leiloados. Um exemplo é o lote aqui 412. Ele é composto por dois relógios importados, celulares de última geração e também alguns acessórios, basicamente para uma loja de celular. O lote está avaliado em 56 mil reais, lance mínimo de 3 mil reais. 3 mil reais também é o lance mínimo desse lote, o 416, composto por 3 mil lâmpadas de farol de motocicleta, avaliado em 86 mil reais. Também chama a atenção os vinhos importados. Esse aqui, o lote 387, ele está avaliado em 3 mil reais. São 28 garrafas de vinho, onde o lance mínimo 300 reais. O lance inicial é valorado conforme o preço da mercadoria, da avaliação de mercadoria e também para deixar atrativo os lotes no leilão. Quem regula o preço do lote é o contribuinte na hora dos lances. Para participar do leilão, é preciso apresentar um lance acessando o sistema de leilão eletrônico da Receita Federal por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAQ. Em seguida, selecionar o edital do leilão. Na sequência, escolher o lote que deseja fazer o lance e clicar em concluir a proposta. O leilão, ele tem duas fases. Tem uma fase de propostas, que vai de hoje até dia 25. O contribuinte entra pelo site, o ECAQ, registra sua proposta. E no dia 26 vai ter um momento que vão ser classificadas as melhores propostas. Os interessados precisam ficar atentos aos prazos previstos no edital, que se encerram às 10 horas da manhã de terça-feira. Para garantir a segurança do processo, será utilizado um certificado digital ou uma conta no site gov.br.